Olha, atenção pessoal, pessoal, tem no... Olha o cara, Lima, 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 Comigo. Estamos aqui acompanhando com exclusividade aqui, já as equipes de corpo de bombeiros chegando, já descendo aqui a mata, Edvelto vai mostrando aqui, a gente vai com exclusividade a TV Arapuã mostrando aqui, Pra você que acompanha ao vivo a TV Arapuã Nós vamos mostrando aqui, neste momento Equipes do Corpo de Bombeiros vão descendo a mata A procura dessa ossada humana A gente vai mostrar aqui pra você Nós vamos mostrando aqui com exclusividade Aqui pra você que acompanha a TV Arapuã Ao vivo aqui, olha, as equipes procurando Eles pediram pra gente ficar por aqui A gente vai ficar por aqui E eles vão descer, a gente não pode descer mais Mas você vai acompanhando A gente só pode ficar até por aqui Eu vou sair aqui, só pra ele passar A gente vai ficar aqui Olha, a gente vai mostrando aqui, olha Vai mostrando aqui Pra você que acompanha na TV Arapuã ao vivo Dentro da mata agora, o pessoal do Corpo de Bombeiros O pessoal do Corpo de Bombeiros Vai mostrando aqui A gente vai sair aqui a pedido da Polícia Militar A gente vai sair e vamos acompanhar aqui de cima Nós vamos mostrando aqui, olha como é difícil acesso Nós estamos ao vivo aqui na TV Arapuã Estamos acompanhando aqui, estamos acompanhando aqui Erivel Tuins vai filmando aí A polícia agora adentra também na mata E você vai acompanhando com exclusividade agora É o momento em que Corpo de Bombeiros e Polícia Militar Adentram nesta área de mata Uma área bastante difícil A procura dessa ossada Não se sabe se humana ou animal E a TV Arapuã vai acompanhando aqui ao vivo E a TV Arapuã vai acompanhando aqui ao vivo Com exclusividade pra você que acompanha Nós vamos tentar mostrar aqui Melhor você ver Mais embaixo Estão as equipes do Corpo de Bombeiros Nós vamos mostrando aqui, olha Estão descendo aqui Ok Estão mostrando aqui Com exclusividade Pra você que acompanha A TV Arapuã As pessoas estão aqui acompanhando o trabalho Ansiosas Pra saber o que a Polícia e o Corpo de Bombeiros Vai encontrar lá embaixo É fundo aqui, né? É fundo, é fundo Deixa aí Segura aí, segura aí Enquanto eu faço mais um mexão Porque tem que fazer Então a gente tem que fazer o mexão Mas vai lá Vai lá Será? Já tem pessoas dizendo Que não parece Não tem característica Com orçada humana Tem gente comentando já É o Marconi lá Marconi do Rio de Janeiro Lá daquele Do YouTube Marconi Ele mandou uma mensagem Eu li aqui Ele mostrou já pra alguns metros E acha que não é humana Não é? Vamos aguardar a perícia, né? Que não tem característica de orçada humana Mas sim de animal Então vamos aguardar A gente recebeu informação E a equipe teve que ir lá pra checar Não é? Olha